Fala galera, o Brossal aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando Depuertassauros. Olha aqui, tá cheio de dinossauros em volta de mim, aliás. Deixa eu me afastar um pouquinho dessa construção humana, que ela dá interferência no meu cérebro. Pera aí. Por enquanto ainda está de dia, está praticamente meio dia, como a gente pode ver. Tem alguns dinossauros aqui, tem um Triceratops ali, tem um T-Rex também. Eu espero que eles não me ataquem, eu sou o último Puertassauro vivo da Mega Manada que tinha anteriormente. Se você não viu o episódio da Mega Manada, aliás, vai aparecer aí em cima no izinho. Clica aí pra você ver. Sério, é gigante. E eu estou agora como Puertassauro solitário. Vamos voltar aqui pra onde a gente estava antes, né? Onde a gente encontrou aquela Mega Manada, vamos voltar. Eles tinham ido se refrescar ali e depois eu fiquei pra trás, perdido aqui, sozinho, solitário. Vamos ver se a gente localiza algum Puerta. Eu vou dar o grito aqui, vamos lá. Vamos encher o pulmão e... Foi! Grito! Soltamos o nosso grito e ninguém respondeu, infelizmente. Mas tá cheio de carnívoros aqui em volta. Eu espero que ninguém me ataque. Tem até o... Olha o Andromelos aqui! Olha o Andromelos correndo ali. Caraca, cuidado aí, T-Rex, hein? Posso dar uma rabada. Ali tem alguns Trikes, eu acho até que é uma manada de Trike. E tem também Giga, tem alguns carnívoros aqui se alimentando. Na verdade é uma família de Uta, né? Tá tranquilo. Tem o T-Rex me seguindo, eu espero que ele não... Estaria esperando eu ficar... Meio que, como eu posso dizer, desprevenido. Pra me atacar, mas eu acho que não. Eu não ia ter essa coragem. Acho que ninguém aqui tem essa coragem. Sou eu, solitário. Você é desagradável! Você é desagradável! Sou eu, solitário. Eu, Terezinha. Aqui é a manadinha de Trike, ó. Caraca! É uma família bem grande até. Vamos tomar água, só deixa eu chegar perto aqui. Aqui já dá, vamos lá. Não, acho que tem que fazer isso aqui, galera. Pera aí. E aí? Vamos tomar água? Ih, galera, a gente não toma água. A gente tem um probleminha aqui de gestório. Que a gente não consegue tomar água. Mas deixa eu entrar. Vamos dar uma nadadinha, pelo menos. O Chico vimos ali, ele já saiu correndo. Vou entrar na água aqui, ó. Ó. Deboaça aqui agora. Eu acho que nem vai dar. Aqui eu me lembre... Eu acho que só na metade até. Ó, vou dar um grito. Foi! Ninguém respondeu. Eu estou solitário de fato. Nesta imensidão, o último sauropo de vivo. Eita. Deixa eu só entrar mais pra dentro aqui, ó. Aqui tá beleza. Será que dá pra dar o pisão aqui? Vamos ver. Ih, rapaz. Eita. Violento. Vou dar mais um grito. Vamos lá. Aí, ó. Cara, que lindo. Sério. Beautiful. Muito lindo. Bonito. Ele não chega ameaçando o Dilophosaurus. Eita. Vamos presenciar, então. Tem uma batalha ali, pelo visto. Correu. Vai pegar. Vai pegar. Ih, rapaz. Foi atrás dele. Não alcançou. Passou. E o T-Rex mordeu. Nossa. Agora sim. Treta de T-Rex e Giga. Quem será que vai vencer? A gente fica aqui como um telespectador, mais ou menos. Coitado do Giga, velho. Tava indo se alimentar e o T-Rex deu uma mordida no rabo dele. Só pra ficar esperto. Mas o Giga segue fervorosamente atrás do T-Rex. 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 Vamos mandar amizade. Não quero treta. Caraca, aquele grupo ali de Triceratops tá bem bonito, hein? Tá bem bonito. Aliás, tem o Espinosauro ali que tá toda hora em volta também, ó. Ih, vou ameaçar. Sabe aqui. Tava mandando amizade pra aqueles утros, mas esses alossauros aqui parecem o x. Aí ó. Vou ameaçar mais uma vez Aí, beleza Ih, rapaz, vamos pegar Tô pegando os Uttas Não, não pegue meus amigos Não pegue Vou ameaçar mais uma vez Vou dar um pisão Se passar embaixo eu dou um pisão Aí, ó Ó, vou dar uma Toma, quase Tu viu que o Uta Aptor ficou em volta de mim Pra defender ele, né Espertinho, menino Vou ameaçar mais uma vez Vamos pra lá Aí Beleza Agora que a gente já mostrou o poder Ó, os caras tão Eles tão saindo por causa da minha rabada O cara toma água, mas Aqui ele não aceita Vamos sair, então Não adianta a gente ficar aqui Não tem como tomar água mesmo E não é porque eu tô cheio Na verdade eu nem tô cheio, né Eu devo estar mais ou menos uns 90% mesmo Mas é que ele não tá aceitando Realmente Minha barriga não é feita pra ter água É só comida Só árvore Boca foi feita pra comer Caraca, aquele giga ali só tá em volta dos Triceratops, sério Anda pra lá, anda pra cá Os herreiras e os Uta também Mas é porque Morre O Triceratops deu a cabeça Ele minou o herreiro que tá parado olhando ali o filhote Mas é porque, claro, eles tem que defender os filhotes Então Por isso que eles tão bastante hostis Ali tem os alonçalos atravessando a água Triceratops também Tirando um soro ali Acabou de se levantar Por que o Triceratops não é boa? Vou ficar escondido aqui no meio das árvores Escondido Entre aspas, né Porque A gente é maior que elas Se bem que tem essas outras árvores ali, ó A gente podia ficar lá no meio Vamos ver se a gente come Não, essas aqui a gente não gosta A gente também é meio fresco A gente não come qualquer árvore Passar aqui no meio, ó Aí, ó, pronto Vai ficar camuflado aqui Será que Dá pra pegar um solzinho gostoso aqui? Acho que dá Vou ficar aqui de boa, então, observando E recuperando também Descansando, né Na verdade Pelo que está aparecendo ali Eles estão começando a formar um grupo de herbívoros Tem um Teresina já Também tem um Diaboceratops Que eu vi chegando E pelo que parece Tá vindo alguns outros também Eu acho que eu vou me juntar àquela galerinha Claro que Não vou chegar muito perto deles Até porque eu não quero assustá-los Eles podem achar que, sei lá Eu vou atropelar o filhote E destruir a família Obviamente Eu não vou fazer isso Mas eles não sabem o que se passa Aqui na mente do nosso gigantesco puerta O último puerta Chega bem aqui do lado, né Eles têm um ninho bem grande, aliás Bem grande O giga só está em volta também Ih, rapaz Ih, acho que ele vai tentar pegar um dos filhotes Eu vi que ele deu uma olhada Olha, ele dá uma olhadinha Aí vai pra lá Volta Tá meio esquisito Esse ult aqui eu vou deixar ele vivo Meus brothers Que me acompanharam Aqui tem Poeira correndo ali, ó Me viu e saiu correndo Tá Ele mandou amizade, aliás Relaxa aí Não quero nada Todo é boas Todo é boas Tem um Triceratops aqui no meio Deixa eu ver Tem mesmo ali, ó Ó, tá chegando um Triceratops Hum, olha que divertido Vai se reunir Ali com os outros É uma boa Ó, o giga gritando E bom, galera Vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Ninguém ousou nos ameaçar Embora a gente tenha presenciado Vários ataques aí E também ali Aquela hora Os Alossauros Tentaram pegar o Uta Embaixo de nós Quase acertaram O Uta ficou brincando Foi divertido Então Se você quiser aí Um vídeo de puerta Uma continuação Ou qualquer outra coisa do tipo É só deixar nos comentários Não se esqueça aí De principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E não se esqueça também De principalmente Entrar no Discord Que a gente tem as nossas tirinhas épicas O Theo Ele faz Ele simplesmente Pega algum momento interessante Do vídeo engraçado E transforma em tirinha Então caso você queira ver todas É só entrar no Discord Eu também posto no Facebook E também posto no meu Twitter Às vezes Mas é mais no Discord mesmo Então valeu Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Até mais E tchau Fui Pera aí Que tá chegando aqui um Opa Deixa eu dar uma ameaça Que tava vindo aqui pra cima de mim Um alossauro Embora o alossauro não seja nada É bom a gente mostrar Que é aqui Aí ele foi embora Isso Vai embora alossauro Vai pra lá Vou dar mais uma ameaçada Aqui Agora sim ele foi embora Valeu então Fui Tchau